Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo em oficial e eu fui! Aries! Opinião forte, quebra de mesas, gritaria, o canal perfeito para o ariano é Cauê Moura! Isso mesmo que você ouviu, mas no fundo é uma boa pessoa e tenta até evitar se meter em confusões. Touro! Um canal de receitas com vlogs de viagem e alguns bate-papo entre casal. Com toda a certeza as pessoas do Seco de Touro vão curtir demais o canal da Dani Noce! Isso mesmo que você ouviu, viagem com comida é a cara do taurino! Qual é a sua opinião? Deixe nos comentários! Gêmeos! Uma hora os vídeos são felizes e agitados, outra hora... Desabafos com trilha sonora triste! Uma hora não liga para os comentários, depois faz vídeo respondendo os haters! Se alguém representa mudança de humor é o YouTube LubaTV! Significando o signo de gêmeos! Deixe nos comentários se você concorda ou não! Câncer! O signo de câncer é perseguido pelo ser um signo sofredor! E nada melhor que curtir uma sofrência com uma música boa! Um canal que combina perfeitamente com a situação é da Mariana Nonasco! E você, cânceriano, concorda? Sim ou não? Deixe nos comentários! Leão! Um canal para enaltecer a si mesmo, onde suas opiniões são as mais importantes! E quase todos os vídeos são reações próprias a outros conteúdos! Apesar dos aquarianos, apesar de aquariano, o canal do Felipe Neto é perfeito para o signo Leão! Narcisista total! E você, Leonino, concorda ou não? Deixe nos comentários! E qual é o seu signo? Queremos saber o seu signo! O signo mais comentado ganha a postagem especial! E qual é o seu youtuber preferido? Deixe aí para a gente saber nos comentários! Seguindo o vídeo! Libra! O signo de Libra é composto pelo tipo de pessoa apaziguadora de brigas que gosta de levar em consideração vários pontos das histórias e também ter opiniões formadas! O canal da Lui tem um pouco de tudo isso e muito mais! De forma didática e calma! Lui é o canal dos Librianos! Você concorda? Sim ou não? Deixe nos comentários! Escorpião! Determinados, engraçados e apaixonados! Essa é uma definição rápida das pessoas do signo escorpião! E se tem uma pessoa que com toda certeza representa o signo escorpião? É o Whindersson Nunes! É o youtuber Whindersson Nunes! E você concorda? Sim ou não? Deixe nos comentários! Sagitário! Festa, funk, liberdade, muita piada e bebida! Canal do canalha do Júlio Cociello! Possui vídeos com toda certeza! Vão fazer sempre levar algum sagitariano! E aí, você concorda? Sim ou não? Deixe nos comentários! Vamos falar agora dos Capricornianos! Poupar dinheiro, se organizar, planilhas, economias... Sim! Existe um canal que fala tudo isso de maneira fácil e dinâmica! É o canal Me Poupe! É dinheiro para os Capricornianos que curtem isso e muito mais! Os Capricornianos, levando ao pé da letra a palavra dinheiro, concorda? Deixe nos comentários! Aquário, um canal que é colorido, tem vários assuntos, fala de questões sociais, é engraçadinho e geralmente está à frente das tendências de moda! É o Nunca Te Pedi Nada, da Mayara Medeiros, um canal completamente aquariano! E você concorda? Sim ou não? Deixe nos comentários! Peixes, reflexões, viagens, conversinhas mais íntimas! O canal que representa o lado pisciniano do YouTube só poderia ser de uma pisciana! Jude, jude! É um canal que não vai deixar você sem assunto! Pisciniano, concorda? Sim ou não? Deixe nos comentários! Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, deixe nos comentários qual a sugestão de pauta para o próximo vídeo! Queremos fazer um vídeo que agrade você! Eu sou o astrólogo Mike, que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar! Que tudo de bom te aconteça! Para, 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 para tudo! Você gostou, clique no sininho, inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor! Se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube e também no Facebook! Eu sou o Michael! Aquele beijo de abençoado! E eu fui! E eu fui!